Senador Aloysio, parabenizando pela oportuna intervenção, eu queria chamar a atenção para mais um fato. Dentre a quantidade, nós estamos falando de vários crimes que foram cometidos, crime contra a responsabilidade fiscal, crime contra o sistema financeiro. Mas tem mais um que eu queria alertar, que é o de abuso econômico, porque, na verdade, quando o governo federal gastou o dinheiro que deveria ter para aplicar na Bolsa Família, para, enfim, as outras obrigações sociais, ele gastou um dinheiro que não tinha com objetivo eleitoral. Vossa Excelência lembrou muito bem... Quantos prefeitos não foram caçados por causa disso? Governadores conhecidos, por muito menos que isso, foram caçados por abuso do poder econômico. Especificamente da Bolsa Família, Vossa Excelência lembrou muito bem que foi dado um aumento às vésperas das eleições para pagar com dinheiro que não tinha, caracterizando claramente o crime eleitoral e, reforçando o que Vossa Excelência disse, dentro de um grande cenário da mentira, quer dizer, mais uma mentira que virou quase que o mote do governo Dilma e o mote do PT. No governo, tudo era falso, tudo era mentira. Mas eu queria fazer um alerta aqui sobre o que falou o senador Aécio Neves. Esses 30 dias me dá a única justificativa e me parece que foi a razão por retardar em mais 30 dias essa decisão, que é clara no parecer do Tribunal de Contas da União, é que tenha sido solicitado, dentro de toda uma onda de pressão que foi feita junto ao TCU, um amigo nosso, ex-ministro, esteve aqui conosco e repetia que esteve lá ontem à tarde e em cada esquina ele esbarrava no ministro, em cada esquina no ministro. Quer dizer, aquela onda, aquela avalanche de ministros em cima do TCU, chamando a responsabilidade, sob a gravidade daquele parecer, o que eles conseguiram foi um atraso de 30 dias para quê? Para aumentar e ter uma pressão maior durante esses 30 dias. E faziam uma chantagem junto ao TCU, que se aquela parecer fosse aprovada daquele jeito, levaria a uma queda pelos... ...da nota do Brasil. Não é verdade essa chantagem. O que leva o rebaixamento da nota do Brasil é a transformação das instituições no molambo. É isso que... É isso, na mentira. E, ao contrário, eu penso e conheço os organismos internacionais que poderia até melhorar, porque mostraria a esses organismos que no Brasil existem instituições de controle que funcionam, apesar das pressões do Executivo, funcionam. Então, essa chantagem, eu queria alertar aqui e aos ministros do TCU, que não é verdadeira e que vai ocorrer dentro dos próximos 30 dias. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a parte de V. Exª. E eu tenho confiança também, como V. Exª tem, e se alimento em espírito público dos ministros, de um lado de contas da União. Obrigado. Obrigado.